Se faz um prazer aqui esta noite, a Câmara dos Vereadores não poderia ressuscitar a presença dos agentes de pedro em municípios que trabalham para a cooperativa, prestam serviço às conservas, que é a cooperativa que está prestando serviço ao município e pedir desculpa aos senhores que têm atenção ao requerimento do vereador Edmau, Santana, Dai, que solicitou requerendo a vinda do responsável pela cooperativa no dia de hoje, mas nós temos um artigo na nossa reunião eterna que diz que o convocado pode marcar uma data posterior para que seja definida. E hoje o secretário de infraestrutura, Alexandre, nos informou que na terça-feira estará, vendo aqui, juntamente do prefeito e do senhor Adriano, toda a equipe de diretoria da diretoria da Asconceba. Inclusive, eu informo aos senhores vereadores e também convoquei aqui a empresa que presta consultoria contábil esta casa para que a gente também debata esta questão que o vereador ganhos.com aceita da cobrança dos impostos da categoria. Então, nós ainda não temos o horário definido, possivelmente será a tarde, mas queremos fazer com que os senhores fiquem informados desta medida e acho importante, peço aqui também aos senhores vereadores que estão aqui hoje, faltando apenas o vereador Zé Tite, que justificou a ausência também do vereador Edmau, que está em viagem, mais que, mediante a essa vista dos senhores coletores de lixo, que esta casa não admite qualquer tipo de retaliação da categoria. Até porque são pessoas que vivem e residem em agulpe e nós precisamos ter esse cuidado. Eu tenho, como vocês, os senhores vereadores também têm, informativo, e já tratamos na semana passada com o senhor prefeito de mostrarmos a categoria e isso vai ser consultado. Até pedimos que os senhores não se manifestem, mas que iremos tratar do assunto com todo cuidado, com todo o ser que os senhores merecem. Então, tenham receio que esta Câmara não irá dar as costas a nenhum dos senhores. Pedimos também que busquem não perderem suas razões, reivindiquem o direito que são assistidos, apenas para que possamos estarmos ao lado de vocês nesta medida. Tivemos também a informação do prefeito que, se estiver, de fato, afirmando todo esse constrangimento, que ele romperá o atrapalho desta cooperativa com o município. E, ora, nós temos o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos senhores munícipes. Eu também, da mesma forma que os demais vereadores se posicionaram ao favorecimento do senhor Irã Gravinho, mais conhecido do povo da rede, pessoa, uma parte bem notadora, comerciante, fazia o trabalho da feira do nosso município, fazia o que tinha tímido de doido, pessoa, participativo na sociedade e a violência via o país em família, mais uma vez, no dia de sábado. É uma pena nós, de vez em que está aqui, lutar, peço desta casa, e promulgo uma noção pesada com todos os vereadores na nossa sessão, sabedores que não resolveram a dor da família que estava mas que estão sensibilizados aqui com a perda desta importante pessoa do nosso município frio, desta terra e nos três desta semana. Dizer também que informado que o velório, o ponteiro será a partir das oito horas, está sendo vedado na residência, na rua Aladouro também parabenizar com o Caio que está sendo foi inserida na diretoria executiva do Colegial de Desenvolvimento Territorial do Almodiacre, em Bahia e quero pedir também ao senhor Manuel Basile que esteja aqui na próxima semana a sua presença é importante porque o senhor conhece a fim do trabalho da reciclagem, tanto lutou para conquistar esse espaço e que tenho certeza que iremos alcançar outros caminhos mais bonos vivos também dizer que o poder legislativo hoje efetuou o pagamento do 13º servidores efetivos da Câmara Municipal de forma integral a Câmara de Vereadores fez hoje aos senhores servidores efetivos da Câmara Municipal de forma integral que o que fiz fizeram ao tempo era do mundo que foi a confiança que a nós foi depositada agradeço a presença de todos nesta noite peço aos senhores que retornem a esta casa das três e que em nome de Deus teclarem ser rápidos trabalhos até a próxima semana até a próxima! ANDRES